Que bom seria se eu pudesse me esquecer Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam que a gente é feliz Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse em função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Eu sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam que a gente é feliz E os amigos pensam que a gente é feliz E os amigos pensam que a gente é feliz